No início parecia perfeito Tua mãe era teu ser, teu jeito Mas algo em ti mudou Algo que me tocou Nossa relação não é a mesma Eu tenho saudade de nós Tu me fazias tua presa E quando estávamos à sorte Já não é essa mesma pessoa Aquela que me deixava à toa Aquela que me dava love e love Aquela que me dava love e love Já não é essa mesma pessoa Aquela que me deixava à toa Aquela que me dava love e love Aquela que me dava love e love Sinto falta do teu carinho Sinto falta do teu abraço Sinto falta do teu beijinho, amor eu sinto falta de ti Meu coração quero o teu, meu corpo quero o teu Por isso eu tenho tanto medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Meu medo é te perder e te entregares outro qualquer Meu medo é me deixares e ficar sem saber fazer Eu tenho medo 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 Tchau, tchau